E aí pessoal, aqui é o Elvencel, trazendo mais um vídeo e Minecraft pra vocês aqui. E agora eu estou trazendo um vídeo, sabe galera, aquela série que eu tinha da The City, sei lá, então. Eu fiz uma bobageira aqui e exclui o mundo sem, que legal. Mas eu vou estar começando em outra aqui. Eu até fiz um pedacinho da casa ali, não sei se vai ficar maneirinho assim, mas é só um pedacinho da casa que eu fiz aqui. Aqui vai ser a cozinha, aqui vai ser a cozinha, aqui a sala, o banheiro e aqui o quarto. Mas bom, quando está meio que prontinha, ah, encheu aqui o de quartzo. Quando está meio que prontinha a casinha aqui, quando está meio que prontinha a casinha aqui, eu volto, beleza galera? E aí pessoal, agora eu voltei aqui e a casa já está quase pronta, ó. Já está tudo tampado já. Ficou bem bonitinho aqui por fora também, olha gente. Daquela casa feia, agora ficou isso aqui. Eu acho que pelo menos fica legal, é que assim eu vou fazer um poço, umas coisas assim. Aí agora eu vou encher de slab aqui em cima. Para, tipo, fazer o telhado. Eu não gosto de slab, porque vai ter gente clique errado. Aí, ó, o que aconteceu agora? E daí ele duplica o bloco, aí daí quebra os dois juntos. E eu tenho um autoclique errado. Por isso que isso acontece demais comigo. Eu estou prestando em jogar PVP. Estou deixando uma maniquinha de fundo, pode não incomodar vocês e não ficar o vídeo muito chato. Estou deixando uma maniquinha de fundo, pode não ficar o vídeo muito chato. Estou deixando uma maniquinha de fundo, pode não ficar o vídeo muito chato. Estou deixandouh o vídeo muito chato. E aí, ó, SHírita! Estou deixando uma maniquinha de fundo, já está!」 Acha que fica o Zica! Já deixou a maniquinha de fundo, né? Eu acho que já unificou. E o mais bom, eu não vou imobiliar a casa, porque praticamente é só a estética de fora, assim, que eu vou querer com a cidade. Só porque as poucas coisas aqui dentro, só pra, tipo, ver de fora, assim, as coisas mais importantes de dentro da casa, né? Mas no banheiro quase não dá pra ver nada, não dá pra ver essa janela aqui, isso estranho. A pessoa tá cagando aqui, daí eu vou do lado de fora ali, eu vi uma pessoa e começo a olhar. Mas bom, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixe o like, se inscreva e compartilhe o vídeo para que o nosso canal cresça. Eu tô querendo muito chegar a 50 subs, já cheguei a 20, agora vamos chegar a 50, beleza? Falou!